Muleque, essa menina aqui sabe o que ela merece? Merece muito esperma na cara dela, calma, tô brincando Pô, mas ela tem uma cara de quem tem nojinho, né cara Caraca, mano, moleque, meu sonho é namorar com uma menina assim, Patricinha, só pra ficar gostando da cara dela Patricinha, então toma